Nós nos reunimos para ouvir os caminhoneiros e principalmente ouvir do setor de que eles estão contrários a esse movimento que está existindo hoje no país. Eles vieram dar aqui o apoio, na verdade, ao país, ao Brasil, que não pode estar vivendo a paralisação das nossas rodovias, sejam federais ou estaduais, procurando trazer instabilidade e desabastecimento do nosso país, por conta de quê? Por conta de reivindicações que são, na verdade, impossíveis de serem atendidas. Nós queremos, sim, abrir um canal de diálogo, ele está aberto, aqui a maioria do setor está presente nesse momento, dialogando com o governo, nós vamos no Ministério do Transporte criar uma câmara exatamente para discutir todos os problemas inerentes ao transporte de cargas e nós queremos é que aqueles poucos, na verdade, uma minoria que está ainda insistindo nessa movimentação, possa refletir e ver que o momento é de diálogo, o momento é de se procurar saídas e não desse enfrentamento que está existindo, que é extremamente prejudicial a todo o Brasil. Mas há uma diferença, assim, os representantes dos caminhoneiros que estão aqui hoje são... São representantes dos autônomos, aqui estão representantes dos autônomos, estão ainda hoje aqui para reunir com o governo representante dos trabalhadores no setor de transporte, que nós vamos reunir, nós estamos apoiando a legislação da lei do caminhoneiro e aprimorando junto com o setor e nós estamos agora apenas vendo um movimento pequeno, interesse outros, talvez interesses de ocasião, dar oportunidade em função do que está passando no país, se aproveitar dessa questão para interditar as rodovias federais, impedindo, inclusive, o sagrado direito de ir e vir da população brasileira, principalmente dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros separam lá os líderes do movimento, dez caminhões, e impedem, porque os outros não sabem o que está acontecendo adiante, por que da obstrução, e ficam paralisados, impossibilitados de transportar sua carga e, às vezes, até usando de coerção e de certa violência, cortando a mangueira de combustível dos caminhões, impedindo que haja essa liberdade de ir e vir do caminhoneiro. Então, é isso que nós queremos assegurar através da Polícia Rodoviária Federal. O governo, através da Advocacia Geral da União, tem um interdito proibitório, que foi conseguido na Justiça Federal do Rio de Janeiro, no domingo, e que multa aqueles que estão insistindo nesse movimento, em 10 mil reais por hora, se insistirem nesse movimento. Então, tem que valer o Estado de Direito no país. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação que, alguns poucos, uma minoria está tentando fazer nas rodovias brasileiras. O senhor falou que são impossíveis de serem atendidas as reis de infrações. É porque o óleo diesel, todos nós sabemos que o óleo diesel é um combustível subsidiado no país. E qual seria mais subsídio ainda? Para quê? Para você trazer, às vezes, uma instabilidade financeira nas relações dos combustíveis brasileiros? Ou você não pagar pedágio, contrariando contratos já existentes? Então, são impossíveis de atender. Ou criar um ministério só para cuidar do transporte das cargas? Então, na verdade, são aí colocações dentro de uma pauta que é feita apenas para dizer, para justificar uma movimentação de amedoria, mas que não tem o apoio da maioria. Ministro, o senhor esteve reunido ontem com a presidente de um conceito lá na Granja do Porto, naquela grande reunião ministerial que foi convocada pela presidente. Você podia comentar para a gente um pouco como foi essa reunião ontem? Qual foi a demanda da presidente? O que a sua pasta pode fazer? Nós estamos aqui conversando sobre a questão que hoje afeta o país e que o Brasil não pode assistir passivamente, nem o governo federal, essa situação. O governo tomará todas as medidas que estiver ao seu alcance. A AGU, o Ministério da Justiça, a Superintendência da Polícia e da Rodoviária Federal, todos, o Ministério do Transporte, todos nós estamos imbuídos junto com esses verdadeiros representantes dos caminhoneiros para que o Brasil tenha tranquilidade, para que suas cargas cheguem ao seu destino e para que a economia brasileira flua sem prejuízo para a nossa população. A Câmara vai ser um canal de diálogo. Nós temos que antecipar os problemas e ali discutir os problemas e tratá-los de forma, eu diria, tempestiva, rapidamente. Nós vamos criar a Câmara. Quem vai comandar essa Câmara é o secretário-executivo Miguel Mazela, do Ministério dos Transportes. E essa Câmara vai servir exatamente para um canal permanente de diálogo com o setor, antecipando a problemas que possam vir a existir na relação dos caminhoneiros com o seu trabalho e com o próprio governo. E a Polícia Rodoviária Federal vai tomar alguma atitude mais enérgica? É obrigação dela tomar. Até porque há um interdito proibitório e as rodovias federais são vias públicas, onde não é possível você interditar essas vias públicas sobre pena da lei que está aí só aguardando o interesse e o direito de ir e vir do povo brasileiro. Mas o que ela vai fazer hoje, por exemplo, alguma... Remover, é, remover. Dialogar, em primeiro lugar, tentar através do diálogo. Se o diálogo não for possível, remover. Alguns estão, inclusive, alguns desses que estão participando desse movimento, estão tentando coibir e serem coercitivos com aqueles que querem fazer o andamento do seu caminhão. Alguns, inclusive, tentaram, a informação que eu tenho, cortar o combustível de alguns caminhões, impedir que essa violência seja feita com aqueles que querem trabalhar normalmente. A gente está falando de caminhão. Como é que é remover? A Polícia Federal vai garantir essa destrução das estradas? Não, você primeiro tenta, através do diálogo, que os caminhões possam ser retirados. Se o diálogo não for possível e o caminhão ali ficar, e é proibido que o caminhão fique sobre via pública, você fazer guinchar o caminhão e tirar ele da via pública. Isso já aconteceu, inclusive, no Estado de São Paulo, feito pelo governo de São Paulo. E o governo não teme algum tipo de violência aí, nessas tentativas de remoção, de retirada dos caminhoneiros? Olha, temer por violência nós sempre tememos, mas eu espero que ela não aconteça. O que nós queremos, inclusive, e principalmente, é evitar violência. Ministro, não entendi. Os manifestantes que estão bloqueando as vias vão ser chamados nessa Câmara, nesse canal de diálogo? Não os caminhoneiros, as suas entidades, as entidades representativas vão compor essa Câmara do Ministério. Eles fizeram a pauta de quatro pontos. Essa pauta, eu disponho aqui, se vocês quiserem, eu posso passar a ler a pauta. Aqueles que estão neste movimento. A pauta é isenção para caminhões do pagamento de pedágio em todas as rodoviárias do país, subsídio no preço do óleo e diesel, criação de uma secretaria de transporte rodoviário de cargas e votação e sanção imediata do projeto de lei, que aprimora a Lei 12.619. Essa é a lei do caminhoneiro, que está sendo aprimorada aqui no âmbito da Casa Civil e que está tendo um entendimento com a Câmara dos Deputados, no sentido de que a lei possa ser aprimorada para ser uma lei factível e que traga melhoria em toda a operação dos caminhoneiros no país. E aquela do descanso? Exatamente, essa é a lei 12.619. Não, eu falei sobre o óleo e o diesel, porque ele já é um combustível subsidiado e falei sobre o pedágio, porque você vai contra contratos existentes e que devem ser mantidos, porque a concessão é efetivamente um caminho para que nós possamos melhorar e duplicar as nossas rodovias. Olha, criar uma secretaria para esse assunto, já havendo o Ministério de Transportes, eu acho que não tem nenhuma razoabilidade.